Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui para vos apresentar um canibete bastante especial. É um canibete que foi descontinuado e por isso eu acho que é de aproveitar. Atenção que não é preciso ir a correr comprar porque ainda há muito estoque nas lojas e se calhar vai haver durante ainda um ano ou dois bastante estoque e vai ser ainda bastante fácil de arranjar. Aliás, este canibete já muitas lojas o marcaram como descontinuado. No entanto, a Vitorinox, eu ainda não vi nenhum documento oficial que diga que está descontinuado mas o rumor de estar descontinuado parece ser mais que confirmado e por isso é que eu estou a fazer este vídeo deste canibete agora nesta altura. Supostamente foi descontinuado em 2022. De notar que ainda está no site da Vitorinox. À venda, os nossos amigos do Brasil, por exemplo, ainda podem comprar este canibete no site da Vitorinox. Nós aqui não temos site da Vitorinox, mas ainda há muitas lojas que o têm. De notar que é um canibete que ainda vai ter estoque durante bastante tempo. Eu vou tirá-lo da caixa para verem já diretamente o canibete. É um canibete que ainda vai durar bastante tempo. É vermelho, a cor característica da Vitorinox, no fundo. Se formos a ver, tem certas semelhanças com a edição limitada de 2018. É um bocadinho mais escuro. É o vermelho mais escuro. O vermelho mais característico, o vermelho base dos canibetes Alox da Vitorinox. O de 2018. Este canibete aqui de 2018 é ligeiramente mais claro. Na câmara não sei se vai conseguir notar essa diferença. Consegue. Com certeza que se consegue. Mas a olho nu nota-se bastante diferença. Apesar de não ser uma edição especial, podem ver, está aqui, era a edição normal. Não era especial. No entanto, daqui a 5, 10 anos, talvez, quando for muito escassa a quantidade de canibetes destes, vai deixar saudades, com certeza. E muita gente, se calhar, vai procurar. E é um investimento para quem pode fazer agora, para vender mais tarde. Acho que é daqueles que... Eu não gosto muito de falar, de dar esse tipo de dicas, porque é sempre um risco. No entanto, eu acredito que este canibete possa ser daqueles que se pode vender mais caro no futuro. De notar que ele é já bastante caro hoje. E se calhar também é por isso que é um canibete que eles descontinuaram. Não vende assim tanto quanto isso, se calhar também por causa do preço. É um canibete apenas com a lámina. A lámina bloqueia. E eu gosto muito das láminas que bloqueiam. Um canibete robusto. Podem ver aqui a grossura disto, que é brutal. Tem aqui o pin para prender as calças, ou ao bolso da camisa, ou qualquer coisa. Para ser mais fácil de tirar do bolso. E, por isso, é um canibete bastante bem construído. Alox. Gosto muito dos canibetes alox. É excelente para o mato. É um excelente companheiro para o mato. Uma pega mesmo grande e robusta mesmo. Nota-se mesmo que é material para uma vida. Dava quase para matar um urso com isto. Os gajos do Alonso eram capazes de conseguir matar um urso com isto. Eu digo isso porque houve um gajo no Alonso que matou um urso com uma faca à facada. Mas não era uma Vittorinox. E deixa ver se dá para ver aqui o Vittorinox na lámina. Cá está. Swiss made do outro lado. E, basicamente, o canibete é isto. E tem aqui também o prendedor para o lanear. Aliás, isto traz um lanear vermelho. É um canibete... Eu acho que é um canibete mesmo excelente. Eu gosto muito dos Antas Pro em Alox. E este aqui, vermelho, que era uma edição base. Pensei mesmo que era daqueles que iam durar para toda a vida. Que nunca ia ser descontinuado. Mas enganei-me bem. Enganei-me bem, precisamente, porque lá está. É mais um item de coleção do que propriamente para usar. Devido ao seu preço. Existem muitas alternativas no mercado de outras marcas e tudo. Que, mais baratos, fazem praticamente o mesmo. E, por isso, é normal que este seja mais apelativo para colecionadores. E menos para utilizadores normais de um canibete deste género. Ele foi lançado em 2019. E foi descontinuado agora em 2022. Três anos apenas. A Vitória Inox substituiu o Cadete. Nas edições limitadas da Alox. Pelo AntarPro. E eu acho que foi uma má jogada. Eu gostava de continuar a ver o Cadete. Mas, confesso que gosto bastante do AntarPro. E aqui este Lanyard. Que é, no fundo, um cordão de paracord. Assim como um... Isto é bonito, por acaso. É engraçado os nós que eles dão aqui. Gosto deste. São mais trabalhadinhos do que aqueles que eu faço. Eu próprio. Um dia vou fazer um vídeo e mostrar também como é que se faz isso. Isto ganhou também o prémio Red Dot 2019. E se calhar... É que eles dizem, quando mudaram o Cadete por este, diziam... Ah, porque teve muito sucesso. O canibete do AntarPro, Alox, etc. E vamos substituí-lo pelo Cadete. E eu acho que, quando eles dizem sucesso, estão-se a referir, se calhar, ao prémio Red Dot. Porque, para estarem a descontinuar agora, se calhar não teve, assim, tanto sucesso quanto isso. Mas, enfim... Eu, pessoalmente, gosto do canibete e acredito que tenha sido um sucesso. Mas a alteração em 2021, por este tipo de canibetes, pelo AntarPro, se calhar não foi a melhor jogada. Talvez fazer uma paralela ou assim, era a melhor ideia. Até porque encarece muito a coleção dos Alox. Ora bem, está aqui. E pronto. Gostava de vos dizer que existe ainda muito estoque nas lojas, como já referi. E refiro novamente, ou seja, não vão a correr comprá-lo. É um canibete bonito, mas durante muito tempo ainda vão poder arranjá-lo nas lojas ao preço de tabela. Ou até mais barato, com algumas lojas, que vai ser mais barato. E acredito que no futuro seja um canibete que possa vir a ser procurado. E pronto. Este é o canibete, AntarPro Alox Vermelho. Um canibete que eu gosto bastante. Sou bastante fá. Apesar, claro, a utilidade dele não ser assim tanta como aqueles canibetes multivolições a que estamos habituados a Vitorinox, porque tem apenas a lâmina, no fundo, não dá para muito mais. Dá para utilizações específicas, sei lá, para ir à caça, para ir para o monte. E é um canibete que pode ser usado para sobrevivência. No entanto, falta, claro, muitas ferramentas úteis que podem para o dia-a-dia. E por isso não é um canibete para andar no dia-a-dia. É um canibete para situações específicas. E pronto, se calhar também é uma das razões do insucesso desse canibete. Não só o preço, mas o facto de ser apenas para usar em situações específicas. E por isso, claro, muita gente não adere a este tipo de canibetes. E pronto, por isso mesmo é que eu acho que nas edições Alox terem trocado o cadete por isto, acho que foi mesmo muito mais jogada. Apesar de que, lá está, para a coleção é um canibete muito bonito e muito agradável de se ter. E de usar mesmo. Eu gosto de usar por ser robusto. Mas, lá está. Usar em quê? Situações muito específicas. Mas pronto. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal, comentar, etc. O que é que acham deste canibete? Têm, não têm? Gostavam de o ter? Acham que vai valer bastante? Daqui a 5, 10 anos, quando for escasso este canibete, muita gente o poderá procurar. Será que vai valer bastante mais nas vendas? Valer vai, de certeza. Depois vamos ao eBay e vão estar todos caríssimos. Agora, se se venderão ou não, já é outro problema. Obrigado por assistirem e até à próxima.